Oi turminha do primeiro ano, bom dia. Estamos hoje aqui com a nossa aula de ciências. Hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Sou a professora Jaqueline, do ensino fundamental 1. Então, peguem o livro de vocês, volume 3, na página 140. Atividades físicas. Hoje é o tema da nossa aula. No dia a dia, as pessoas podem fazer diversas atividades físicas. Como caminhar, subir as escadas, passear com o cachorro e até mesmo brincar. A seguir, está representada a obra As Três Casas, do artista Ricardo Ferrai. Observe com atenção. Então, como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Vocês estão vendo que tem muitas crianças e elas estão brincando, né? E lá no fundinho tem Três Casas Brancas. Que é o nome da obra dessa imagem que nós estamos lendo. Três Casas, né? E aí nós vamos para o nosso íncone. Mão na massa. O que as crianças estão fazendo na obra As Três Casas? O que é que elas estão fazendo? Então, vocês vão responder aí. As crianças... Crianças... Estão... Estão... Brincando. Essa é a resposta que vocês vão colocar. Exercício número 2. Todas as crianças estão brincando da mesma coisa? Sim ou não? Não, né? Não estão brincando. Tem várias brincadeiras. Então, a resposta é não. De qual dessas brincadeiras você gostaria de brincar? Então, você vai escrever aí nesse espaço. Qual é a brincadeira que você gostaria de brincar? É uma resposta pessoal. Cada um vai escrever a sua brincadeira preferida, né? Vamos agora para a página 141. Mexendo o corpo. Que tal movimentar o corpo de forma diferente? Siga as instruções do professor e vá até o pátio da escola. Lá, você encontrará várias brincadeiras e atividade para mexer o corpo de forma de vestida. Infelizmente, nós não vamos poder ir para o pátio da escola, né? Mas o que é que vocês vão fazer em família? Vocês aí na casa de vocês. Vão procurar um espaço. Vão fazer várias brincadeiras para movimentar o corpo de vocês. Como vocês estão vendo aí na imagem, né? Ficar sobre a bola, pular corda. Então, vocês dançam com o bambolê. Tudo isso aí vai fazer o quê? Mexer o corpo. Certo? Então, agora vamos para o momento de uma confessa. Depois de brincar bastante, como fica o seu corpo? Como você acha que praticar atividade física ajuda a manter a saúde? Hoje, praticar atividades físicas faz muito bem ao corpo, pois deixa os músculos e os ossos mais saudáveis. Evita o acúmulo de gordura, aumentar a disposição e evita o aparecimento de diversas doenças. Olha aí, tá vendo, criança? Vocês aí que já fazem tantos exercícios, né? Vamos agora para o nosso íncone mão da massa. As imagens a seguir mostram algumas situações. Observe-as e marque um X nas quais representa atividade física. Essa menina que está aí com o controle e vê no TV, isso é uma atividade física? Não, muito pelo contrário. Ela está aí, ó, sem fazer nenhum exercício, só, né, esperando aí os filmes. Isso não é. Vamos para a imagem número, a letra B. Na letra B, o que vocês acham? Ela está praticando atividade? Sim. Ela está praticando atividade? Sim. Então, marque aí no livro de vocês. Vamos para a imagem letra C. Essa menina que está correndo, ela está fazendo atividade física? Sim. Ela também está. Então, marque aí no livrinho de vocês. E esse menino, deitadinho aí, toda vontade, vê o celular, ele está fazendo alguma atividade física? Não. Então, nós não vamos marcar essa imagem. Vamos agora para a nossa página 142. Sono. Ai, como é bom. Olha aí essa nossa imagem, a criancinha aí. Dormir. Dormir bem é um hábito muito importante para a saúde. É durante o sono que recuperamos as energias. Que o aprendizado acontece e que as crianças crescem. Hum, está vendo? Crianças vão conversando aí em família. Quantas horas de sono você tem por dia? Será que todas as pessoas dormem a mesma quantidade de horas? Vamos descobrir aí em família para ver se papai e a mamãe dormem o mesmo tanto que vocês. Agora nós vamos para o nosso uinho com o limão na massa. Vocês estão vendo aí uma imagem. E vamos ver a nossa atividade. A necessidade diária de sono muda dependendo da pessoa e do período da vida em que ela está. O gráfico ao lado mostra as horas de sono indicadas para cada idade. Vocês estão acompanhando aí. Exercício 1. Circule no gráfico a faixa etária na qual você se encontra. Então vocês crianças aí estão nessa faixa etária. Procure aí a faixa etária de vocês. Vocês estão aonde? Na faixa etária de 5 a 10 anos, né? É essa daqui, ó. Faixa etária de 5 a 10 anos. 1, 2, 3, 4. Essa. Vocês estão nessa faixa etária aí, tá? De 5 a 10 anos. Então, nessa faixa etária aí, quantas horas de sono são indicadas para a sua idade? Então elas são indicadas o quê? De 10 a 11 horas. Então vocês, ó. Ele está dizendo aqui que 10 a 11 horas é indicado para vocês. Que tem essa idade de 5 a 10 anos. Certo? Nossa segunda atividade. Quantas horas de sono são indicadas para a sua idade? Como eu já falei, está aqui, ó. De 10 a 11 horas. Certo? Vocês podem colocar aqui, ó. De 10 a 11 horas. 3, você dorme a quantidade de horas indicada para a sua idade? Então essa resposta aí é uma resposta pessoal. Vocês vão ver se vocês realmente estão dormindo durante todas essas horas que nós descobrimos agora. E aí você marca se é sim ou se é não. Vamos para a página 143. Para dormir bem. Quando dormimos a quantidade certa de horas, nós sentimos descansados e dispostos. A seguir conheço alguns hábitos que podem contribuir para uma boa noite de sono. Praticar atividade física regularmente. Manter a temperatura e a luminosidade do quarto adequadas. Evitar dormir em ambientes com ruídos. Dormir em colchão e travesseiro confortáveis. Desligar e parar de utilizar aparelhos eletrônicos, como o celular, pelo menos uma hora antes de dormir. Ter horas regulares para dormir, mesmo nos finais de semana. Então essas dicas aí são muito importantes para vocês. Se vocês fizerem todas essas dicas, vocês vão dormir bem e as horas certas que tem que dormir. Agora nós vamos para a nossa última atividade da nossa aula de hoje, no íncone mão na massa. As imagens a seguir representam algumas atividades do dia a dia. Existe o horário em que você realiza cada uma dessas atividades. Então vocês vão colocar aí o horário que você realiza. Essa criança ela está fazendo o que? Que horário você acorda? Então você vai colocar, registrar aí nesse espaço. Vamos ver a próxima imagem. Essa criança ela está fazendo atividade, está desenhando, pintando. Que hora você faz a sua atividade? Nossa próxima imagem. A hora do lanche, né? Que hora você faz a hora do seu lanche? Você vai registrar aí nesse espaço. Nossa próxima imagem. Se você viesse para a escola, qual era o horário de vir para a escola? Vamos ver se vocês se lembram, né? Registrem aí. E agora, ele está correndo, fazendo atividade física? Que hora vocês fazem a atividade física de vocês? Agora é fazendo atividade, né? Estudando. Que hora, qual o momento que você estuda? Você vai registrar o horário. Depois, seu horário de banho. E a nossa última imagem é a hora que você vai dormir. Qual é o horário que você está preparado para dormir? Fazer todas aquelas dicas que estão aí dando sugestões para vocês. E aí vocês resistem, são respostas pessoais. E aí chegamos ao final da nossa aula de ciências. Foi um prazer estar com vocês. E espero vocês na nossa próxima aula de ciências. Fique com Deus e bons estudos. Tchau.